Tem uma criatura aqui dentro do carro Esquim Isso ai Fez meio antigão Sane O rosto não dá pra ver a marca Pedi pelo menos um quarentão cada um Entendi Teve uma que eu nem paguei nada Os caras brigam Aham Eu gosto de caminhos alternativos Vou tentar fazer um rally aqui Primeiro lance Agora a pouco um colega nosso caiu ali Foi atravessar um morrinho Caiu ali O cara falou Ah você devia estar gravando pra pôr Não jamais O que a gente não quer pra gente A gente não quer pros outros Entendeu Então Não tem como Aí ó Eles levei um Cristo desse esses tempos Dois reais Dois reais Cristo Tudo bom? Se o problema for rádio ta ai As peças bonitas dele aqui ó Quanto que ta em média Quanto que ta em média esses radinhos do senhor? São a coleção inteira De 80 pra cima Cada um Esse grande quanto? 380 Hã? 380 380 Uhum Ó bonito o rádio homem Meio devagar aqui cada Das música As peças antigas dele As chaves As chaves Cada uma tem um preço A partir de 10 reais É a partir de 10 reais Aham Esse ai também viu a segunda guerra tranquila Viu? E vai ver mais ai Pelo jeito ta quase vendo a terceira se marcar né A terceira guerra Aí ó Filho? É Isso Quanto ta? Esse ai ta 200 Pra você agora eu faço 150 Eu tenho 100 Não bateu o coração? Não Tanto Essa caixa de ferramenta ali quanto? 130 Tudo bom? Tudo bom? Esse latão do homem ta ai Os brinquedinhos Portal anos 80 É Como que teu nome? Tiago Obrigado por assistir lá Tiago Tamo junto Traz peças de bicicleta É isso? É Olha Você tem bicicletaria ou não? Tem Aonde que é? Ali no São Lourenço Ali na Anitta Garibaldi Ali que é Anitta Garibaldi Aí ó Procura o homem lá gente Isso ai Acho que não vai chover hoje não né? Hoje não Pode ser mais tarde É Pode ser Verdade Vai dar pra trabalhar e votar Verdade Você é Tiago né? Boas vendas Tiago Tamo junto Valeu Aí Quanto cada um ou Sandro? 40 Aí ó Quer deixar o teu Fulcão radical aí O teu antigo Vamos pra Manopim aqui Olha o Ele Mais louco que Tem um homem experimentando um chicote ali ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Será que? Beto Carreiro Não é assim que o Beto Carreiro faz? Tá Tá Aqui no homem com Isso ai Vamos lá Aqui ó Mário Mário As fitas ai As fitas ai do Super Nin Super Nin Super Nin Pendo Quanto que é cada Cada cartucho quanto que é? Quanto que é cada cartucho? A partir de 50 50 A partir de 50 cada um Alcidas De Simpson É só isso É isso Essa sacola aqui atrapalhando Por mais né Tirar pro lado aqui As lanternonas do Fafá Monequinho de porcelana Vem parado ai Pra vocês darem uma olhada com calma Com calma Com calma Vem lá O sofá do Fabinho Tudo bem? Tudo bem? Tem uns homens tocando ali ó Alô Show ao vivo Portal anos 80 Aqui ó Na direto da feira O homem ta tocando ali ó Tocando e cantando Aí ó Vai se ver as coisaradas Muita música Vamos que vamos Vamos ver aqui ó Diretão Ó o seu Romeu ta lá Dona Sela ta lá vendendo lá Ta vendendo lá Hoje o Valdecir não veio Quer dizer ele veio Ele ta com o carro lá embaixo Mas ele não ta vendendo O Valdecir Alô caboclo Alô caboclo Alô 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 Funcionou Funcionou São Francisco Isso aqui cara Isso aqui é uma âncora? É uma Hã? É mesmo? É Eu quis zoar Mas eu achei que era um arado Eu falei vou falar que é âncora Então é uma âncora mesmo Que louco cara Será que é pesado? Eu sou obrigado a ver Pesadinho né Aí ó Nossa Senhora Isso aí Quanto vale essa âncora? Bate 150 150 Não paga nem o quilo Vizinha o Alan Já bate do Alan Ah mas você não era o Cabeça Branca não Tá começando Tá começando só Aí ó Isso aí cara Vamos que vamos O teu irmão ta andando pelo jeito O homem deixa aqui e some Olha o tigrão Altigrão Frente de um aviãozinho Altigão Isso aí Tem muita música aqui Então o Leão Seu obrigado a ficar falando Olha o minigame aqui ó Minigaminho Tudo bom? Aí ó Bauzinho Tipinho Isso aí Caboclo Isso aí Caboclo Essa galchada aí com esse Sonzeiro aí Estraga o rolê do Do Leão Aqui ó Caboclo ganhou um Aí pismo isso aqui né Pismo né Aí ó Pelas botas Isso aí Robertão tá aqui também Aí ó Robertão aí ó Robertão tá em todas Deixa aí Deixa aí Vamos que vamos irmão Vai no mal aqui Continua a musicaiada aqui Só barulho aqui esses caras Só barulho Esse falante dele aqui Ah ele tá na tábua Não dá pra ver a frente dele Isso aí Ó o Cleves O botijão que ele comprou tá ali E um ventilador Pra variar né O homem compra ventiladores Deixa eu ver essa cadeira aqui Mas essa cadeira não tem encosto Se eu sentar nela aí Se eu sentar nela eu vou cair Vai que eu pego no sono Aí encosto pra trás eu caio Porque não tem encosto Vamos lá Nossa cola aqui É isso aí É isso aí Vamos continuar aqui O Diretobics 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 eu tenho que mostrar pessoas né Deixa eu ver se ainda tá gravando Tá gravando Deixa eu gravar isso tudo É isso aí Ó aqui também Um dvdzinho ali Um dvd de carro Um dvd Fim Um dvd Um dvd Um dvd E aí Chegou a arranhar não, arranhou? Não, é que eu escorreguei, tem ouvido e você foi pra frente Não, aqui ó, e daí mais a pedra, sim E os rádios, cadê os rádios da, 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 já foi tudo? Aí ó, cadê meus rádios aqui? Brincadeira viu cara, agora tá passando né? Agora cara, a feira tá grande hoje, tá grande Isso aí, ah sim, você pegou? Olha o Wood aí, isso aí, como que vamos? Uma balança aí ó Falta aqui o negocinho aqui ó, do peso, isso aí, diretão em diretão as crianças, é como as coisas acontecem Começo diretão quando eu já não, tô muito, tô muito afim de comprar não, porque eu já comprei Ô, falando com você cara, e aí? Vamos conversar aqui, nossa, você fez eu ir pra lama cara Fui falar com você e fui pra lama E aí menino? Beleza? Como é que você tá? Bom? Só na venda? Com a torneira vizinho Essa aqui? Essa aqui? Essa nozinha anda Olha o violãozão aí ó Quanto violão, Gabriel? Cinquenta Cinquentão Com a capa já Aí ó, é só chegar e... E já levar Fazer aquele show Ah, passa o sim, passa o sim, passa o sim, tamo junto Cobre ou não, cobre ou não, cobre ou não Eu sei, aí no YouTube lá a gente toma, tem muita gente que vem aqui na frente através dele Como que é teu nome? É Paulo, baiano Eu vou lá ver o Paulo, Gabriel Como é que você tá? Tudo bom? Graças a você aí, a maioria do povo vem tudo aqui por causa da silva Tamo junto, cara O que que você tá trazendo aqui? Essas mesinhas tuas? Toda de eucalipto, toda trabalhada Olha que bonita, cara Olha aí Deixa arder Toda no eucalipto Só levar a G-G-Scan Leva pros parques Né? Pega uma... Assar uma picanha lá Pega meu contato aí, já me chama pra ir comer a picanha Aí pronto, o homem já faz o test drive na hora, né? Isso aí, cara O que mais tem aqui? Trouxe mais um E quanto sai? A pergunta não quer calar Quanto sai o joguinho? Pra fazer entrega lá, vai na sua casa Três e cinquenta reais com quatro cadeiras Quatro cadeiras Olha que bonito Ó, eucalipto, toda detalhada Sim Show de bola, cara Isso aí, isso aí vem pronto ou você é o quê? Eu compro e... Você compra e revende Aham, tá certo Legal Quanto que é a toalha aí, meu chefe? E você vende só aqui, não? A gente vende em Tatoquara Tatoquara Uhum Qual que é o teu telefone? É 9870-78-48 9870-78-48 Pintura, textura, grafiado, tá tudo nesse telefone aí Show de bola Beleza, meu irmão Boas vendas, tá? Isso aí, né, seu Gabriel? E a caminhonete, foi embora então? Foi, já Isso aí, cara Obrigado